Alô, Nação Urubu 81, Nação Rubro Negra de todo o Brasil, eu tô aqui com o nosso cracaço do Sub-8 do Flamengo, nosso Gustavinho Salazar, fera demais. Dá uma lua pra galera aí, Gustavinho. Fala aí. Aí, esse moleque é demais, ó, futuro do Flamengo, hein. E a gente tá promovendo, né, conforme já tinha colocado nos stories, a gente tá promovendo o sorteio. Rapaz, isso aqui é maneiro, hein, Gustavinho. Aí, caraca, rapaz. É o manto sagrado que ele veio aqui trazer, né, esse manto aqui pode ser seu, seguidor do Instagram do Gustavinho Salazar, né, lá no Instagram está como arroba Gustavinho Salas, com Z no final, Salas. Tá, então é só seguir lá, seguir o Nação Urubu, pra poder você concorrer a esse manto sagrado preto. Se você autoriza eu abrir o seu manto, é a galera ali que manda, né, o ganhador com certeza tá assistindo. É, Gustavinho. Vou abrir aqui. Rapaz, é maior que você, mas abre aí pra galera ver. Essa fera do Mengão aí, ó. Esse é o manto sagrado que pode ser seu. No dia 23 de dezembro, faremos esse grande sorteio. Gustavinho, isso aqui é... Flamengo! Ah, moleque! Saudações, Rubro Negro. Isso aqui é Flamengo. Vamos junto, galera! Tchau, 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 tchau.